Gente, então é uma festa com minhas bestes. Gerou, viu? Cheguei em casa, tô cansada. Nem banho totalmente. Me joguei aqui na cama, tô de ressaca. Dô de cabeça, uma cachaça braba. Muito doido eu tô. Hoje eu tô aqui com manhinha de burrinho no feijão de corda. Pra o almoço de amanhã. Mas aí vem a ver na roça buscar mais. Porque isso daqui tá pouco. Não lembra o cabelo? Gente do céu. Jacinto, toma. Corre. Eita criança. Vem, neném. Janinho. Ele fica com ciúme, gente. Jacinto, quer ver? Vem, Janinho, vem. Vem, Janinho, aqui. Vem, Janinho. Vem, Janinho. Vem, Janinho. Vem, Janinho. Janinho. Eita, eita. Olha o ciúme. Já. Espantou, gente. Só para os bichos. Para, Jacinto. Enche o gato. Olha. Tem uma gata no ciúme. Olha como o gato tá. Por exemplo, o cabelo tá muito só o pó da rabiola. Gente, eu chamo os gatos de Xane porque os gatos aqui não tem nome. Só Jacinto que tem nome, que é Jacinto. Mas tipo, aqui quando o cachorro não tem nome e gato também não tem, aí gato a gente chama de Xane. Qualquer gato, Saminho, ele atende. Xolo. Se falar Xolo com cachorro, qualquer cachorro atende. Aqui pelo menos sim. Xolo. Xolo. Vem, Nenê. Olha, Jacinto, como vem. Xolo. Eita, menino, que vácuo. Chocada. Xolo, venha. Vem, Xolo. 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 Chocada, feijão do ano com feijão de corda. Não é tudo novo, tem nada não. Mesmo, mas é porque fica outro sabor. Tem nada não. Mas fica outro sabor, manhã. Que mesmo? Mulher feijão de corda com feijão do ano não vai dar certo, Babete. Tem nada não. Gente, eu vou mostrar aqui a diferença pra vocês. Esse da base verde é feijão de corda. Que é o que faz o feijão tropeiro. E esse aqui da base menor é o feijão do ano. Que é o feijão comum. Que, enfim, que vende mais na feira e tal. Vocês entenderam? Gente, olhem a bacia de feijão de corda. Que eu debulhei o tanto. Eu debulhei, mas eu fui tudo. Eu debulhei quase tudo. Mãe, debulhei umas duas bases. Cortei hoje de manhã. Não acredito eu. Eu cortei esse feixe de lenha toda aqui hoje cedo. Com o machado, ó. Pira. Tu foi eu aí. Jacinto, foi ou não foi eu que cortei? Foi sim, foi eu que cortou. Minha mãe tá mentindo. Foi mesmo que cortou. Não foi modigo. Não foi mamãe. Filme que planta dois caroços de feijão gigante. Aí nasce os pés de feijão gigantes, grandão. Aí tem uma casa enorme lá em cima, no pé de feijão. Será que esses milhos que tu plantou não é? Porque é muito gigante aquele pé de milho. E aí lá em cima tem um bicho, um monstro. Eu sou doida, né? É doida, né? É, menina, no filme. Aí tem que destruir os pés de feijões pra poder acabar com tudo, com a cidade que tem. Acho que é assim.